Vamos fazer assim Quero deixar isso aqui nessa altura mais ou menos A altura de um bloco, será que eu consigo? Acho que é assim, né? E aqui eu separo, tá vendo? Olha lá, vai ficar legal, vai ficar legal, hein? Aí em cima eu vou colocar, obviamente, o solo, né? Em cima desse daqui eu vou colocar o solo de fazenda A gente separa dessa forma, ó Precisa fazer assim? Não Você pode fazer da forma que você achar melhor aí, meu amigo O bom do jogo é isso Ele te permite construir e fazer coisas sem meio que te prender, né? Então você pode construir o que você quiser E o que você achar que tá certo, tá certo Olha lá A gente coloca embaixo, talvez Aqui faltou uma Agora eu poderia colocar um bloco aqui, né? Também, talvez Pra separar bem o negócio Não teria necessidade, não Mas agora já foi E agora a gente vai jogar o bloco de terra, ó Tá vendo? Aqui a gente utiliza o bloco de terra de cubo Cubo não vai dar Tem que ser o menorzinho, né? É, tem que ser o menorzinho Ué, mas cadê? Ah, o solo tá guardado, né? Tem o solo, não tiver a mão, você não consegue Viu? Naqueles baús dentro da base lá tem equipamento Pode pegar lá, viu? É... Vamos realizar aqui, cadê os baús? É aqui É, os baús dentro da base, hein? Pode pegar o que tiver aí, tá? Armaduras Armaduras dá pra fazer também Aí, agora sim, gente Agora nós vamos produzir aqui o solo Posso jogar o solo aqui grudado? Vamos ver como que ele vai ficar Nossa, é sério, velho? É de um imã, sim? Aí lascou comigo, hein? Já tô desistindo desse serviço aqui, rapaziada Sério mesmo Um por um, mano? Aí sacaneou demais Eu pensava que era só colocar aí Não, mas podia ser um quadrado, né, velho? Não Tipo... Tipo o jogo lá que nós estamos jogando, mano Lá é um quadrado É o que tu tá falando, seu mestre? É Olha isso aqui, mano Esse aqui você vai ter que colocar um por um, ó Meu amigo Já desisti, rapaziada Vou deixar no chão mesmo Tem que ter muita paciência Eu posso pegar essa aqui Calça de bruxaria Vocês existem aqui? É, eu vou fazer um set pra vocês já Não Beleza Melhor, porque daí eu já A gente já fabrica um Não, mas cadê aqui? Como é que tu tá falando? colocar um bloco por bloco velho não pera aí se eu usar o ansinho agora não aí é para tu nivelar depois não então mas aí tipo se eu usar o ansinho será que ele não estende isso aqui mano a tem terreno aqui embaixo será que é isso tá vacilando é isso aí o César porra Bill você nem quer me ajudar aqui mano não é isso aí eu vou ter que nivelar depois mano do céu ainda bem que tem ali aqui ó um negocinho para fazer isso né aí agora sim ó aparecendo o morro da vossa velha aqui mas tudo bem agora a gente usa o ansinho deixa tudo bonitinho bonitinho agora mano vamos ter que formar solo de fazenda que só o caramba viu produzir ali muito vamos usar o ansinho não o pior que tipo que eu tava vendo na hora que foi ela me mostrar a parte daquele a tua agricultura de gostei porque a do sozinho tá bonitinho dos caras que tava vendo era por isso aí então não calma aí César diminui isso aí ó mas tá bugado meu negócio aqui rapaziada porque ele não mudou tá grande demais peraí peraí não aqui mudou o ângulo aqui eu acho né é R aí o ângulo que tava zoado ó tá maluco rapaz ó que o coisa aqui agora e tá porra viu meu Deus César ó viu ajuda aí viu agora sim não agora agora tá bom agora ficou peguei o ritmo aqui ó foi 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 e esses cantinho aqui vou agora só fazer cinco mil desse daqui viu que aí é moleza o jogo meu amigo tem que plantar viu mas a ideia aqui desse canteiro era pra gente plantar o linho né o link a gente vai precisar pra caramba até pra fazer a armadura ó na moral hein viu é um por um rapaziada não César isso aí tá torto pô seu nariz que tá torto eu tô aqui vendo velho tá torto ah não viu para de dar defeito na minha plantação não aqui não essa daqui tá torto aqui eu vou eu vou dar um trabalho para você plantar isso aqui tudo viu porque eu quero plantar um por um isso aqui tá convenhamos aqui tá bem tritinho aqui viu sabe o que tu faz pega um bloco assim bota como referência de pilar pô é né o mais fácil o Bil pode colher tudo isso aqui viu ó ó ó isso aqui eu vou ter que colher tudo pode colher pode pode colher aproveita que você vai ganhando experiência também eu acho que eu vou ter que rever isso aqui ó isso aqui ó não entendi isso aí não ai Bil depois eu vejo essa porra aí eu vou fazer chá de urtiga aqui tem urtiga aí você viu eu vi aqui olha o bagulho da plantação aqui é é hardcore maluco ó Bil eu vou te ensinar porque você que é um cara que é um fazendeiro nato aí lá no sou os mestres que é o Bil que cuida das nossas fazendas eu vou ensinar para o Bil para o Bil me ajudar nessa parte aí Bil primeira coisa Bil dentro dessas caixinha aí não sei se você viu aqui a gente produz as muda é eu tava vendo isso aqui é aí tem as sementes aí que a gente faz então tipo a gente vai ter que ir lá na floresta coletar o item produzir as muda e plantar na base aí depois o bagulho vira para o infinito entendi aí aproveitando que você vai ter que o pau mesmo a gente vai lá já aproveita para matar os porquinho para você ganhar experiência é meio cogumelo que sobra é o cogumelo a gente vai usar para fazer a poção de cura vem por isso que eu tô plantando ele falar nisso nem sei se eu vou conseguir fazer muitas agora sabe que eu vou pedir para você fazer Bil aqui do lado tem um poço nessas ruínas aqui ó na sua no sentido W é pega um pouco de água lá para nós que daí a gente vai fazer poção de vida com essa água aí eu ainda não tenho posto aqui na minha casa gente então eu tenho que roubar do vizinho basicamente não precisa só você chegar lá que ele coleta na direto bom deixa eu ver que você pegou de equipamento aí Bil tá eu vou pegar um arco aqui para você capacete espada espada você vai querer ser mago no cara você vai ter que ser um pouco de mago no início que não vai ter como né mano porque os bichos são forte a gente tem que ficar longe deles não vai dar para você ser tão cudo não então tem que arrumar uma varola para você vem dura aqui pode pegar é o máximo que que a gente vai usar bruxaria mochila vamos ver se eu vou conseguir produzir para você aqui ó tem linho aqui onde é que você coloca água aqui na pode colocar nos baús azul Bil tudo que tá no baú azul a gente consegue puxar para fabricar os itens nos npc entendeu eles reconhecem automático então tudo item de farm pode tacar aí dentro bomba para mim é shift clique aqui era para ser um abriga aqui embaixo nada é um maus do léu aí agora que eu vi esse cabelo aqui é o maus do léu escondido a carne óbvio tem carne aqui ó pega essa carne chamada carne de caça crua pega 20 senta aqui na fogueirinha e já produz para você já pega o mel que tá aqui dentro também o morango aí você pode usar como comida no início eu produzir aqui a roupa para o Bil você vai querer roupa de tanker né já tem suficiente para gente colocar aqui é você coloca o item na barra aí vai ficar branquinho aí você clica nele para produzir vamos ver aqui ferreiro produz aí para nós meu amigo que agora eu sei que você tem uma armadura melhor eu preciso produzir para o Bil também um arpel deixa eu ver o que mais e um planador né Bil planador gaso ansinho picaretas olha tem a não produzir ainda as armas de farm velho ó picareta tem que fazer também ó 25 de dano ó para gente farmar isso aqui armaduras armadura de pelo armadura de tanque essa aqui que eu preciso fabricar vou precisar de tecido de linho carvão agora cara linho vai precisar muito agora mano na moral aí o jogo que requer plantação é outro jogo mano só que aqui não tem em praga ainda é óbvio vou presentear você com uma mochila pequena primeiro porque a gente precisa produzir um linho para fazer a melhor e coloca esse set aqui mesmo por enquanto até a gente conseguir produzir o linho aqui tá aí depois a gente faz o melhor pelo menos para você ter uma uma defesa aí ao jogar um anel é envio direto para inventar e aí como eu não tenho duas varinhas vou dar essa varinha aqui para você usa ela por enquanto até a gente achar uma melhor e daí nós dois ficar com uma varinha essa daqui você usa para que quando for quebrar os itens é isso eu acho que é isso cara cajadinho arco quanto de dano tem esse arco aí que eu mandei para você olha no arco foi arco para você não 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 precisam enviar um arco para você aí esse aqui mesmo por enquanto aí e as flechas também flecha de sucata presentear aí por enquanto é isso aí mano vai faltar o que agora peitoral bota tá aqui capacete você vê qual que é o melhor aí ó tem mandei dois aí veja qual que é o melhor ó picaretinha de ferro vou mandar para você aí eu acho que você consegue fabricar esses itens não consegue não viu veja no ferreiro no ferreiro você tem uns em grande se já tem alguma coisa é faz para você a picareta agora em a carreira não é o machado é produzir beleza e agora a gente só precisa fazer o o arpel chove onde quer que faz o arpel que nem aqui dentro da dentro ferreiro mesmo né não é dentro da bancada que faz o arpel o arpel acho que faz dentro da bancada planador e arpel planador a gente precisa de madeira da mortalha e o arpel arpel vamos fazer esse vamos fazer o arpel melhorado já gasta menos vigor ó passou um machado de lenhador né é pra cá isso precário puxador de arpel onde que era que tinha mano o não lembro rapaziada acho que era no carpinteiro né que que foi eu fiz um escudo também aqui é pode fazer arpel melhorado beleza ó vou te jogar o arpel aí você já equipa ele viu eu vou fazer um peitoral aqui pode fazer pode fazer o cara lá para mim tá perfeito presentear beleza a preciso fazer agora os itens para o biu poder soltar poder rapaziada e aí a gente vai tá completo aqui ó os espel né que ele não tem uma bagunça dando os baú aqui vem misericórdia precisam urgentemente construir um local para só ter os baú dentro tá ligado aí cada baúzinho uma um item diferente aqui já lotou esses aqui você vai guardar alguma coisa não tem espaço mais é agora eu liberei o baú médio desse daqui esse aqui é o pequeno ainda então já posso trocar tá ligado só que eu não tive tempo para parar ainda para fazer do início esse negócio é muita coisa é muita coisa aí só produzir agora no nosso amigo alquimista aqui ó as poções né o cogumelo vermelho acabou como assim eu acabei de colher um monte não colhe eu sei que ele não tá puxando lá o cogumelo que eu acabei de guardar ah eu guardei no baúzinho aqui não foi aqui eu vou dar para o biu isso aqui bola de fogo ó tem um cutelo de ácido biu aqui 31 de dano velho essas armas isso acho que tá mais fraca que essa né como é que eu vejo aqui olha na arma aí que você tem você vai ver o dano dela tá com 39 aqui achado que eu tenho duas mãos é esse daqui é de uma mão acho que você vai conseguir usar ele com o escudo é que eu vou eu consigo presentear você bom desse jogo aí você consegue enviar para pessoa né é um cutelo aí ó testa aí para ver tem uma espadinha aqui mas essa espadinha aqui não é bom é um cutelo envenenado aqui é um cutelo envenenado ó precisamos muito de camomila agora para a gente produzir a poção melhor mas ainda não temos suficiente então produzir a poçãozinha básica mesmo pedir ilha presentear aí viu só metade para cada um de poção mas tá de boa e enviei agora foi a isso aqui é para você usar no cajado usa esse cajado só produziu umas flechas aqui para mim que eu fiquei sim mochila média vai faltar seis linhas só vem eu acho que eu tenho que já em 10 ó já vamos produzir aqui a mochila média viu aqui ó pode guardar pequena aí já usa essa média aí que eu acabei de te enviar você é o linha agora viu precisamos de muito lindo é muito material aí na moral é um botão para organizar inventário rápido e aí eu jogo em qual varinha de filhaços aqui é os estilhaços aí você usa no cajado você não precisa colocar nele porque ele já já vai quando você aperta o botão direito para mirar ele já vai pois vamos de fogo aqui agora daí você pode ir mesclando presentear aí cada npc ele produz uma coisa viu tem o de fogo e tem o de gelo e o bicho ele toma toma dano de fogo e toma dano de gelo também eu vou dar uma hora ver essa construção aqui massa é só as paredes em aqui eu te põe ser riquinho aqui deixa eu guardar isso aqui fazer as flechas agora rapaziada e a comida você vai usar o buff eu tô usando buff mel carne grelhada e morango por enquanto enquanto a gente não tem uma comida melhor aí eu posso pegar o meu daqui né é pega aí depois a gente pega nas árvores né porque eu eu tenho bem pouquinho eu acho pode pegar tudo isso daí que eu já tenho aqui no meu inventário peguei a gente guarda cara não tem mais espaço velho abo meus espaços tem morango aqui ó no baúzinho se eu não tiver já peguei já peguei beleza peguei então é isso aí ó estamos preparados agora só falta as flechas de sucata fazer aqui ó quantas flechas tem aí viu tu me viu 100 hum 100 vou enviar mais umas 50 aqui dividir dividir aí ó 150 por aqui tem esse machado de duas mãos aqui sabe o caramba machadão é ah esse aí ficou aí assim acho que vai tirar bem bastante dano com essa arma aí viu você quer que tu fez agora ela não deixou não não eu peguei do bicho isso daí esse buraquinho aqui aqui é porque eu tirei uma uma fundação ele fica o buraco agora é agora viu nós vamos atrás de um item e aí a gente aproveita obviamente para farmar né já usando sua mochila média né tem habilidades aqui assassino essas coisas tem e assim ó você vai ganhando habilidades conforme você vai upando seu personagem ou quando você passa nos locais e usa os postos de elixir que tem umas umas plantas lá uns negócios então a gente vai passando por esses locais precisa ir matando elas e ganhando ponto também aproveitando que você tá já então a gente vai no primeiro local nesse posto de elixir que ó marquei um ponto de rota é aqui pertinho da onde a gente tá agora que vai ali ele não um boss ali a grande a antes que eu me esqueça a gente precisa pegar o madeira de mortalha para produzir para você o planador vamos pegar aqui embaixo aqui a gente aproveita já já mata essa mortalha para você ganhar alguns pontos aí cada comida tem um tempo tá ligado de uso aqui a gente pode ficar cinco minutos só viu então a gente tem que ser meio rápido vamos correr aqui ó é a gente vai agora para derrubar uma árvore aqui para você ganhar uns pontos tá ligado como o bill não jogou gente ainda o jogo ele tem que passar por onde eu já passei matando essas localizações aqui ó chave para ele ganhar experiência e também conseguir o pau-personagem bora bill só matando os bichos aqui não tem nada de tão importante não vamos descer direto aqui ó esse daqui é o local do primeiro bosa e é desce nesse local que eu tô aqui ó aproveita pega esse baú aqui pra ver se tem sorte aí tá arrumada espalha enferrujada espalha tétano bora não veio com sorte viu não veio com sorte já falei sorte não é comigo é uma palavra meia forte aí bill matar o boys lá todo seu viu e aí a gente tem que quebrar essa é esse caldo o boys é esse aqui viu e qual pensei que nesse aqui pô não não é esse ai ai eu tento ele me esquivar com o seco é não é o contra véi e aí é o bruto trovão caído isso aí e o e aí é easy peasy rapaz é só destruir dropou é o machadinho aí as armas que você não não for usar que for mais fracas você pode você pode reciclar que daí você vai ganhando ele pega com machadinho pode quebrar aí que você vai ganhar alguns pontos veja aí ganhou ganhei pontos de habilidade isso é isso aí mesmo nós vamos ter que matar todas as que eu já matei pra você poder ganhar os seus pontos aí você vai ficando mais ou menos no mesmo nível que eu tô bora essa área aqui já limpou pra mim no caso é aí tipo ela vai ficar limpa só que ela volta tá ligado quando você reserva o servidor ela volta de novo como você não passou a primeira vez aí ele ele não contou ele não aliás ele tá aberto pra você porque tá no meu mapa mas você tem que passar por ele porque daí vai contar no seu personagem assim que salvou no seu personagem já era aí mesmo que ele volte de novo não tem problema isso que o jogo no servidor não ficava tão legal né porque tipo boa o cara já tava mais evoluído lá e tal e agora para mim subir aqui escala aí a estamina é tem que tomar cuidado a estamina tanto para você dar o ar pé ou voar é bem importante vem tem que tomar bastante cuidado beleza Bill vamos aqui fora agora na mortalha e farmar aquela madeirinha lá que eu te falei para fazer o seu planador a habilidade primeiríssima que eu recomendo que você pegue Bill já olha aí na live se você estiver assistindo cadê você vai pegar resistência corrida e o pulo duplo mano já adquire o pulo duplo porque para começar é excelente vem é habilidade eu pego qual é a lenharia primeiro não você pode direto para resistência um pontinho verde que tá na linha do sobrevivente pronto desbloqueei resistência aí depois corrida e depois pulo duplo pois é falta mais agora dois pontinho para mim então próximo daí já vai ganhar aí fica de boa a machado vou precisar pegar meu machadinho aqui para a gente cortar essa madeira da mortalha pegar um pouco aí que vamos precisar dela é todas essas aqui é todas essas madeira que tem nesse lugar aqui e eu vi tem a madeira da mortalha que a gente tem que pegar e eu pensando que já vem para o inventário mas não fica no chão aí pegou bastante aí Bill eu acho que dá vamos para o poço de elixir vamos ver onde que é essa localização eu não lembro não de cabeça eu não lembro eu achei vários bauzinhos dourado mas eu não lembro se esse daqui eu peguei cuidado Bill tem que vir aqui rápido para não coisar o tempo lá em resetou aí ó vai mais ou menos aqui é reseto aqui ele é reseto ó ah bom tamo no poço de elixir agora tem que ir para o sentido e na caverna dos insetos ah a caverna dos insetos eu sei eu sei onde que tem aqui ó não é aqui ó a caverninha aqui ó mas sentido e ou m ele falou e mas aqui tem uma caverna é aqui é lá mesmo ah então acho que é lá mesmo eu estou errado eu achava que era aqui ó tem uma tem uma caverna aqui ó não tem ó a gente passa aqui nessa localização é uma caverninha com os insetos veja aí ó é para cá ou é para a direita o e é nessa direção ó a gente vindo para cá mas eu não lembro agora eu acho que realmente eu não eu não vim aqui nesse lugar ó sentido e vamos verificar aqui se tem alguma caverna tem um hortalha aqui pra caramba ver se eu acho a caverna aqui tem uma caverna ó na beirinha da entrada aqui você voltou para lá só é voltei volta naquele lugar onde eu estava indo mesmo deixa só meu brilhante que parece a mina é aqui mesmo ó eu vim nesse lugar mas eu não achei aqui um baú eu não achei um baú de ouro aqui não véi ó tem uma caverna aqui ó ó ó tá vendo aqui ela desce aqui eu lembro que tinha um baú escondido não não era baú ó só esse negócio aqui dos micélios que é para a direita aqui você anda não? ou é para aí? então estou procurando vai tentando ver se você acha aí tem uns besouros aí ó os besourinhos olha como é que eu faço para jogar fogo né você pega o cajado na mão e botão direito mira e ele ele pôs a bola de fogo é aqui? tem outra indo para trás calma volta para o globo não é aqui não meu eita porra mas a caveira aqui voa não é é um poder meu quando eu mato um bicho tem uma chance de criar uma caveira dessa que ela ajuda a gente a matar os negócios ó voltei para o poço estou no poço errou a direção não é perdido que eu esquilo porra estou no globo vai fala a direção para nós calma estou calmo para trás do poço para trás do poço é aqui aaa aqui ah então era poê achei é aqui eu realmente não entrei ó esse lugar aqui eu não vi não eita toma ah viu você perguntou porque sua varinha não solta fogo né porque essa varinha é de gelo a gente tem que encontrar uma varinha que tem o poder de fogo no caso eu uso duas aí eu dei a minha de gelo para você para a gente ficar cada um com uma varinha mas depois a gente acha uma uma de fogo e uma de gelo para cada um entendeu ah mano esse aqui eu não tinha vindo não abre aí Bill para ver vamos ver se o Bill tem sorte varinha de núcleo congelado aí ó beleza devolve a minha varinha agora como é que eu faço? botão direito presentear aí ó pronto foi? aham foi é a mesma varinha que eu dei para você ah só que essa daí ela tá upada daí eu vou upar essa daqui também e aí ela vai ficar de boa mas ela tá fraca já essa varinha aqui mano aí valeu esquilo valeu aí mano tiver mais locais mano passa para nós aí eu morri morri eita porra morri também Bill fodeu Bill ó Bill ó Bill ó Bill fila da não 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 mas aí aí foi né faltou ali não foi muito foi muito troll aquele lugar ali mano eu não sabia que tinha buraco naquele lugar eu pensei que tinha piso ali meu amigo mano do céu eu juro para você que eu não tinha visto que ali tinha um buraco hein pode apertar E aí e renascer não tá indo segura o erro mano eu não acredito que minha ah tá lá na beiradinha ufa eu achei que a minha meu loot tinha caído lá embaixo o bom do jogo é isso ó tipo quando você morre de queda o loot fica aqui ó se eu cair de novo eu já não tenho certeza mano então eu vou fazer o seguinte vamos ai meu Deus do céu vai recuperar eu juro cadê meu loot aparece pra me pegar aparece fica vermelhinho aqui ó consegue subir aqui calma aí porque da próxima vez eu te seguindo aí que eu fui caindo não aqui ó pela beiradinha já ai meu Deus eu quase vou lá aonde eu tô ó aí vai na beirodinha aí o bicho é liso o bicho é liso é ele tipo quando você pega na ladeirinha assim ó ele não para não mano ele escorrega até lá embaixo quantas vezes eu caí quem disse que quem disse que eu me lembro de usar grappling hook e algo assim mas o grappling hook só funciona no só funciona no local específico esse que é o BO volta lá para a base Bill fazer viagem rápida abre o mapa aí abre o mapa e clica lá na casinha lá que tem aqui embaixo vamos lá para construir o seu seu planador meu amigo eu tomei um susto que meu boneco eu tava de boa aí escorregou o boneco sozinho cadê eu vou me agarrar aonde aqui mano quantas vezes eu caí na lava desse jeito velho não tem como ó vem aqui na bancada Bill aqui ó aí tem o planador fabrica ele aí ó cadê planador qual aba tá lá na sobrevivência beleza é fala nisso o planador melhorado eu já desbloqueei o que que eu precisava para fazer ele aqui velho ah eu precisava só do linho ó quatro tecido de linho a gente faz o o planador melhorado vamos ver se nosso linho já cresceu já porra cresce rápido mesmo hein vamos fazer o planador melhorado agora rapaziada aí sim não tá aparecendo para mim fazer planador não sabe não tá aparecendo para você não tá só tipo sobrevivência tipo machado de pedra picareta de pedra tem que fazer esses itens ou não então eu acho que você tem que coletar algum item em específico para liberar o planador ou tem que fazer alguma missão veja se tem missões para você aí no jota aí veja o que que você tem como fazer já tem várias missões aqui tem então veja aí que tem alguma do ferreiro porque eu acho que se eu não me engano acho que é no ferreiro que libera não eu vi que tinha no ferreiro deixa eu ver aqui ferreiro ahm supervivência picareta ansinho precário então é é para estar dentro do sobrevivência é para estar dentro da bancada ele fica dentro ele tá na bancada e você desce lá embaixo embaixo dos blocos aí aí vai tá lá armazenamento planador precisa de corda madeira mortalha e esporos de mortalha pega esses quatro itens tenta pegar aí no baúzinho e ver se ele libera para você espera aí tipo pronto na bancada certo certo aí eu desço até a naba sobrevivente não é é sobrevivência é então não aparece não né então pega a madeira mortalha pega o esporos aí não sei se você pegou esporos na madeira de mortalha já tá comigo bolsa de mortalha madeira de mortalha não vai precisar não viu faz o seguinte eu vou equipar aqui e vou te dar o meu pronto certo aí você usa o meu por enquanto até a gente fazer o melhor a gente precisa pegar bolsa de veneno aí ó produz um planador foi concluído aqui para mim aparecer é porque isso é porque precisava da missão no caso todos os itens que você vê no baú pega ele pelo menos uma vez no seu inventário para você ir desbloqueando as receitas é uma das formas que você vai desbloquear as receitas do jogo entendeu eu tinha pego bicho de mortalha ele não desbloqueou não né é alguns vai ser na nos próprios é nos próprios bichos é todo o material aí que você vê aí disponível ué você deu a varinha para mim melhorada não peguei a inviato agora é isso não era para dar outra porque daí essa aqui já está melhorada tá joga ela aí que eu vou melhorar a outra mas eu não sei nem qual é a varinha a que não está melhorada é que tem uns cadeadinho embaixo dela aí foi bom vamos lá fazer as missão agora deixa eu só guardar a luzadinha aqui guarda aí aí ó vou te levar em um outro poço agora para mim matar né é para você se matar exatamente é bem que você sabe não aquele poço ali não existe ainda bem que você sabe meu amigo teleporte a torre antiga não está liberada para você né ou tá como é que eu vejo aqui você vai ver uma torre em amarelo escrito torre antiga terra das nascentes está bem no norte da nossa posição aqui está liberada para você essa torre deixa eu ir para cá nessa direção aqui é tem câmera antiga do ferreiro torre antiga para fazer viagem rápida terra das nascentes consegue fazer? consigo ah então de boa óbvio esses lugares são para a gente planar tá ligado? tipo quando você quer ir em uma localização aí você usa esses bagulho aqui ó nesse caso eu quero ir no poço de elixir que tem aqui embaixo ó no W aqui ó beleza aí a gente vai planar só toma cuidado é usa primeiro o bônus de mel aí e item para você ter um pouco mais de resistência e aí você vai planar junto comigo ó é só apertar espaço e você plana ó tá vendo? eu posso cancelar né? é, pode cancelar se caso não tiver a estamina acabando aí o W ele desce ele vai para baixo e o S ele sobe você tem que descer aqui onde eu estou descendo tá me vendo né? tô eita, caí de cabeça no meu canal é aí mesmo parece que vou pular o planador até parece que não joga um bom tempo já né? eita calma aí sempre que você pular usa o planador e eu me ferrei quase que eu me lasquei viu quase que eu caí na lava quase que eu morri ali é aqui é a mesma coisa viu sempre vai ser isso aqui ó a gente vem nesses locais matar os bichos e ter que destruir esse negócio aqui e a gente tem que destruir aquela árvore lá é é eles são mais fortes aqui são mais fortes e eu quero que você pegue o pulo duplo logo ai caralho quase que eu caí na lava mano será que eu tenho que pegar uma varinha de fogo aqui? é vai usando aí é só um aqui ó mata todos os bichos aqui em volta primeiro pra nós poder matar essa árvore aí aí tá nos bichos pode bater a picareta agora viu não picareta não machadinho pode detonar calma aí calma aí boa só pegar hein aí porrada aí ganhou mais dois pontos né é isso aí ó tem um baúzinho aí em cima aí ó pra ver se dá sorte eu por sorte cara desse lado aqui aqui ó em cima aqui ó ah sete 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 como é que eu faço pra reciclar? botão direito tem a opção aí reciclar aham aí eu ganho os itens dele é aí você ganha as moedinhas é isso aí bora ó como a gente a gente só pode teletransportar teletransportável fora da mortalha como a gente destruiu esse negócio aqui a gente já consegue teletransportar ó então nós vamos pra outra localização agora pra pegar mais uma mais umas plantas ó agora a gente vai lá pra cima na residência nível 1 ó tem lá na direita na direita de onde a gente tá aqui ó tem uma residência nível 1 eu vou teletransportar acho que você consegue ver onde eu vou certo passar por todos esses que o que o bio não tem rapaziada porque daí ele vai ficando mais ou menos no mesmo nível que eu tô né matando esses locais ó aqui já é a a floresta ó quem tinha me perguntado antes aonde que consegue o linho é nesse bioma aqui rapaziada ó aqui onde eu tô é o local por falar nisso tem um local aqui que tem uns baúzinhos ó óbvio o linho ó tá vendo isso aqui pode pegar tudo ó tudo que tem nesse bioma aqui ó as flores os lavandas pode pegar mano tudo que tiver essas plantas aqui é essas daí não que essas daí vem o só o a fibra não tô precisando mais mas as azuis aqui ó tá vendo oi já oi 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 nós precisamos justamente desse item ó mas não é dessa aqui não é da azul pra fazer o seu planador melhorado agora os aqui vai ter bicho pra caramba ó bom já vamos matar já você precisa upar mesmo o seu personagem opô cuidado que aqui eles são mais fortes viu oi 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 Epa Eita bichinho Caramba tem decaimento aqui Tem Meu amigo É só que daí você usa A coisa né O problema dele é Ai caralho Quase morri vendo Morri Nossa senhora Termina de matar ele Depois vai te matar Termina de matar primeiro Nossa Ó O bom de jogar multiplayer É isso gente Normalmente eu voltaria Lá atrás né Mas aí eu posso esperar O Bill matar o bicho E ele vai Me levantando hein A bomba Ai carai Quase me mataram de novo Que me mataram de novo não? Quase Normalmente a gente iria Pra base lá dormir viu Bill Que daí já Enxerga melhor mesmo Tamo farmando aqui Já que tá aqui né Já que tamo aqui mesmo Aproveitar Espinhal Espinhal Não consigo acertar o bicho Em cima desse negócio aqui tem um baúzinho ali ó Tá vendo que tá brilhando Tem né Onde? Tá vendo? Tem um cara aqui mesmo Tem um monte de cara aqui na cidade Meu amigo Carinha é forte aqui É Nível 11 né Sobe nos lugares Fica do alto velho Atirando neles Não bate de frente Não bate de frente Porque aqui Mas também rapidinho Mas também rapidinho Você vai ou passa o personagem aqui Opa Opa Eu pulo no plástico Tá vendo? Ah Caiado no plástico Nossa Ei Pegaram aqui de Quantidade aqui mano Ah é É isso Os vagabundo aí Nossa Um tanto de cachorro aqui velho Ah então vocês gostam de Então tome ele também Só de raiva Ah resistiu Não problema Eu mudo Toma Vai tomar uma flechada na cara agora Ae Ui Ai Ficou da minha caveirinha matando o bicho aqui Eu nem sabia que sabia Ai Nossa velho Cuidado viu? Caramba Esse daí é forte Esse daí é forte Esse eu não tanco ele de frente não Sobe aqui ó No telhadinho Nossa ele é muito rápido cara Olha como ele é rápido É muito roubado esse verdinho Ué 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 Querendo subir Ó lá 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 Vagabundo rapaz Vagabundo rapaz Boa viu Só que acaba muito rápido da mano Gasta mano é Você só pode usar umas duas Eita porra viu Quebrou Quebrou o negócio aí Quebrou o negócio aí Como que não vai se esconder viu Esse lugar aqui tem bastante loot É bom formar nessa cidadezinha ou Ou O Haque Ou O O Deme Ou é muito forte dando essa arma dele arma que ele tá usando é excitado não é outra de coisa de veneno eu lembro que aqui tem um local escondido com um baú amarelo rapaziada não sei se vocês já chegaram a ver eu mostrei no eu mostrei no videozinho que eu vim nesse lugar aqui com o canal inclusive compensa vim aqui sente com a carga nesses cara compensa vim direto nele óbvio e aqui onde eu tô aqui ó aqui ó aperta aí mira aqui pra cima e aperta aí não foi essa é a estamina né tem que pegar uma estamina aí E aí E aí E aí E aí E aí e aí tem que planar outro lado uma E aí Aí aqui, ó, quebra a capicaleta aí essa lápide. Não, aqui embaixo, aqui é só acabar ela. Acaba o chão aí. Ah, ufa. Subiça lápide. Aí. Deve ser da sorte. Quer quebrar o baú? Não, é só apertar aí. Não tá aparecendo lá, agora apareceu. Ah, veio o peitoral. De arquearia e veio uma massa. Resistência física, 44. Resistência mágica. Eu acho que é melhor do que o seu isso daí. Pode usar esse aí, que eu acho que esse aí é melhor do que o seu. Espinhal. Esse lugar aqui é interessante, gente, pra formar. Sempre pego esse... Ah, resistência física desse aqui, sim, mano. A mágica é menor. É, né? Beleza. Ó, eu tenho dois postos de elixir aqui, ó. Na direita, pra gente ir. Uhum. Que legal. Faz a viagem rápida aqui pra baixo. Pra onde? Espinhal? É, pra baixo do espinhal tem a viagem rápida aí. Onde eu tô agora? E a gente vai até o poço ali. Beleza. Esse poço aqui eu também não peguei, então... Eita, bexiga. Esse aqui eu acho que é a mortalha vermelha, mano. Esse a gente não vai conseguir ainda não. Tem. A gente tem que melhorar o nosso... O nosso carinha pra ele não morrer pra esse tipo de mortalha aí, ó. A gente tem que ir lá do outro lado, ó. Eu pensava que, tipo, jogar mais com essas varinhas, mas não tem variedade de armas. Tem, tem variedade de armas. É, putz, eu só via tu usando só as varinhas, pô. Não, tem um monte de arma. É que aí você escolhe, né, qual arma você quer jogar, tá ligado? Putz, eu não sabia dessa. É, é bom pra caramba. Olha, viu? Uma passagem da caverna aqui, ó. Não tem nenhuma lanterna, não. Tem uma tocha. Não, mas... Se a pessoa batalhar é osso, né? É. O cara se lasca. Uns inimigos aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Ih, vou matar o healer. Olha o vagabundo curando eles. Vai entrar agora. Agora vamos eliminar, tá? Tem uma postão que a gente faz também, que chama Fogo Pato. Aí ela fica uma aura em volta da gente iluminando. Aí sim. Também é bom. Tem uma missão aqui dentro, cara. Campo de caça oculto. É aqui próximo. Não chega a ser bem aqui, não, mas é aqui próximo. Aqui já é lava. Aqui, na esquerda. Eita da bexiga. Deu um choque maluco aí, ó. Vai lá, velho. Brinca com ele. Forte Kelvin. Mas aqui pra mim eles já estão mais fraquinhos, esses bichinhos aí. Ó, baúzinho de ouro, ó. Olha o baúzinho de ouro. Arco de caça. Dezessete de poder. Vai querer? Veja aí, se for mais fraco o seu, recicla. Deixa eu ver aqui o que eu vou botar. Ah, não sei. O que eu tô usando é dezessete. Ah, então usa esse aí mesmo. Ó, tem dois bolsinhos aí, viu. Abre aí pra ver se pega a arma bonita. Eu acho que tô azarado. Varinha de núcleo congelante. Ó, é? Veja aí, se é melhor que a sua. Já. Alguém explodiu alguma coisa aqui do meu lado. Não sei quem foi, viu. Acho que foi o inimigo ali que jogou uma... Olha aí, né, velho. Ó o baixo. Foi sem querer querendo. Juro que não foi por maldade. Aproveita pra pegar o loot logo aqui. Ai, cara. Tem um tempo que mora pra pegar. Não, olha aí, professor mais forte. Lá vai eu. Ó, aqui tem uma varinha infernal do aprendiz. Ah, essa daqui é melhor, essa roxinha. 25 de dano. Essa daqui é de gelo, ó. 23, Bill, aqui, ó. Você já tem gelo 23 de dano? Já. Já? Então vou pegar essa aqui pra mim. É roxo essa daí? Não, é azul. Mas qual é a diferença do roxo pro azul, sendo que essa roxa aqui... É por causa do nível dela, né? Ah, 9, é 9. É. A outra era 8. Isso. Ela tem mais dano. Tem mais bichinho aqui embaixo. Olha os bichinhos aqui, vou falar pra você aí, não é pra brincar com eles, não. Brinca com eles. Tô falando que eles são fracos aí. Faz morrer. Esse é um Fela da Gaeta mesmo, hein, Bill. Como que você não achou o Fela da Gaeta? Meu nome, miséria. Big, tá sem a colchinha bem, Big. Entra aí pra você morrer com nós. Vamos ter que matar um boss mesmo daqui a pouco? Você acha que eu tô upando o Bill aqui pra quê? Ah, pra servir de isca, né, velho? Eu tô ligado. Vou levar o Bill lá no boss, rapaziada. Tem que matar um boss ali, vou... Levar uns caras pra me ajudar. Pera aí, eu tô tirando um tiro, calma. Beleza. Tirar um bichinho aí, aí. Aqui nesse lugar... Eu tô tirando um bichinho. É aqui embaixo? É alguma coisa que tem escondida aí, embaixo dessa casa. É aqui embaixo, é. Ah, meu Deus, veneno da bichinha. Tem baú aqui embaixo? Provavelmente vai ter, velho. Escondido. É muito raro não ter. Ué, isso é mentira. Como é que a areia resistiu a... A fogo, velho? Olha, achei um pergaminho aqui, Bill. Vou pegar aqui. Onde eu tô? Na torre. Tem baú aqui não, velho. Tem lugubriado. Eu achei um aqui, ó. Vamos ver que vai visbou. Um arco da Floresta 17 de poder e uma Mace Magistral de 34. Reciclar isso aqui. Reciclar, reciclar, reciclar. Reciclar. Tudo que eu não tô usando eu vou reciclar, gente. Essa varinha aqui eu vou usar, ó. Pra tá no lugar dessa de gelo aqui, ó. Aqui é a Trame, Relatório, Boas Vindas ao Forte, Kelvin. Cadê tu? Já desceu? Já, só peguei a baúzinha, hein. Hum. Beleza, acho que essa parte aqui foi já. Agora a gente precisa ir pro norte, Bill. Tchau, 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 tchau.